O Neurodesenvolvimento Infantil Você sabia que o cérebro de um bebê continua a se desenvolver mesmo após o seu nascimento? Hoje sabemos que estímulos externos realizados pelos pais, cuidadores e profissionais preparados podem gerar modificações nas conexões entre os neurônios, influenciando inúmeras áreas do desenvolvimento cerebral da criança. Competências de mobilidade, sensoriais como a visão e a audição, a manipulação de objetos, habilidades comportamentais, afetivas e emocionais e a comunicação e linguagem da criança podem ser decisivamente influenciadas por estímulos do ambiente e das pessoas que a cercam. O processo de desenvolvimento da criança, que vai do seu nascimento até o início da idade escolar, englobando aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos, é conhecido como o Neurodesenvolvimento Infantil. O estudo do Neurodesenvolvimento nos mostra que a arquitetura cerebral é construída ao longo dos anos e modelada pelas experiências adquiridas no ambiente em que vive a criança e nas relações que ela estabelece com seus pais, familiares e cuidadores. E para que a criança se desenvolva de maneira integral nesta etapa de sua vida, ela precisa de um ambiente acolhedor, harmonioso e rico em experiências desde antes de nascer, por meio dos cuidados com a mãe e seu ambiente. Esse período da vida da criança, que compreende a gestação, o parto e os seus seis primeiros anos, é conhecido como primeira infância. A primeira infância é uma etapa muito importante para o desenvolvimento da criança, que leva as experiências dessa época para o resto de sua vida, mesmo aquelas que acontecem durante a gestação ou enquanto o bebê é pequeno. Já na gravidez, a criança é capaz de ouvir a voz dos seus pais, compartilhar do prazer da mãe com os alimentos e ouvir músicas que a acalmam, por exemplo. Do seu nascimento até os dois anos de idade, a criança passa pelas maiores transformações de sua vida. É nesse período em que ela dá seus primeiros passos, começa a falar e observar atentamente as coisas e pessoas. Dos dois aos quatro anos de idade, a criança entra no mundo do simbólico, quando começa a dar nomes aos objetos, nomear as ações e qualidades. É nessa época que a criança aprende a andar com a postura ereta, possibilitando que ela olhe o mundo com uma perspectiva maior. O período que vai dos quatro aos seis anos caracteriza-se como uma época de passagem para as crianças. É quando elas ingressam na escola, descobrem o que gostam e o que não gostam e desenvolvem juízo de valor. É nessa fase que as crianças são iniciadas nos processos de escrita, leitura e cálculo. Esses e outros grandes marcos do desenvolvimento das crianças durante a primeira infância ocorrem em três dimensões, o biológico, o psíquico e o social. Isso acontece por quê? As crianças são seres biológicos que necessitam de alimentação adequada, um ambiente higiênico e cuidados com sua saúde para desenvolverem seus corpos de maneira saudável e plena. São seres psicológicos que necessitam do toque, carinho, afeto e riqueza de estímulos visuais, olfativos e sonoros de seus cuidadores para desenvolverem suas habilidades cognitivas, emocionais, sensoriais motoras e simbólicas. E são seres sociais que necessitam serem bem cuidadas e viverem o melhor presente, em um ambiente acolhedor, seguro e com vasta interação com seus cuidadores, estimulando o desenvolvimento de suas habilidades sociais e a convivência harmoniosa em sociedade. Por dependerem essencialmente de seus cuidadores durante os três primeiros anos de vida, inúmeros fatores favoráveis e desfavoráveis podem impactar no desenvolvimento das crianças. Aspectos desfavoráveis como alimentação inadequada, ambiente familiar conturbado ou inseguro, falta de contato físico e afeto e ausência de estímulos e atenção dos cuidadores podem prejudicar gravemente o desenvolvimento cerebral saudável da criança. Por outro lado, a riqueza de estímulos visuais, a fala atenciosa e o toque afetuoso são algumas das atitudes que os cuidadores podem ter com suas crianças e que contribuem para o desenvolvimento plural de seus cérebros. O pai que lê historinhas para sua filha antes de dormir, a avó que abraça o bebê após alimentá-lo e a mãe que canta para o filho durante o banho podem nem imaginar o impacto que esses pequenos gestos têm no desenvolvimento dessas crianças. Mas seguramente essas atitudes influenciarão positivamente o que essas crianças serão ao longo de toda a vida. O Instituto Pense sabe da importância que o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida tem para uma infância saudável e que leva a uma fase adulta plena. É por isso que o Instituto Pense está inserido em programas e redes colaborativas, científicas e socioeducacionais, que estudam os vários aspectos do desenvolvimento infantil e proporcionam conhecimento científico para a elaboração de estratégias eficazes na promoção do desenvolvimento saudável das crianças e suas famílias. Porque as crianças merecem sempre mais, o melhor e o mais adequado possível. Criança por criança. Bahia Bahia Bahia